FGTS. Como consultar se tem o direito a saque extraordinário de até R$ 1.000? Crédito dos valores será realizado por meio de conta Poupança Social Digital, Caixa Trem, a partir do dia 20 de abril. Os saques serão permitidos até 15 de dezembro. Confira o calendário. Assisto agora em... Últimas notícias. Os trabalhadores já podem consultar se tem direito ao saque extraordinário de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, além de valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, por uma versão atualizada do aplicativo FGTS nas agências da Caixa Econômica Federal, CEF. Na sexta-feira, usuários relataram dificuldades em acessar o app, mas, segundo a Caixa, o serviço foi normalizado. Na consulta pelo site do FGTS, é possível saber... Já pelo aplicativo FGTS, que recebeu uma versão atualizada nesta sexta-feira, e nas agências da Caixa, é possível... O dinheiro das contas do FGTS ou um direito do trabalhador com carteira assinada só pode ser sacado, em geral, em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Mas, no último mês, o governo publicou medida provisória liberando o saque extraordinário. No site da Caixa, é preciso informar o NS, PIS, PASEP, que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a senha cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NS. Clique aqui e veja como consultar o número do PIS, NS. Já o aplicativo pode ser baixado nos seguintes links. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro. O governo federal divulgou o seguinte calendário, dividido por mês de nascimento. Qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, poderá sacar. Leia mais aqui. Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem. Primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. Em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário, por exemplo. Não será preciso solicitar. O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Leia mais aqui. Se o beneficiário não tiver uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal vai abrir uma conta em nome do trabalhador automaticamente. O aplicativo pode ser baixado pelo celular. Clique aqui para ver como fazer o login e usar o aplicativo. A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio do aplicativo. Não! O saque é facultativo ao trabalhador. Se ele não tiver interesse, pode indicar que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS para que sua conta do FGTS não seja debitada. Nesse caso, ele deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito. Após a realização do crédito na conta poupança social digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático por meio dos mesmos canais até o dia 10 de novembro. Caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 15 de dezembro, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho